Gente, uma visitinha rápida na obra e olha só, tanta coisa acontecendo no mesmo dia. Chegaram as minhas pedras da Empedrar. Olha a minha pedra. Ai, gente, é pesado o negócio. Eu fui pegar, olha, chegou a pedra que vai revestir a nossa parede. Que linda, que linda! E logo, logo a gente vai estar instalando e você vai acompanhar. E aí